Olá, meus amigos do canal do YouTube, do Facebook, do Instagram e do Twitter. Eu sou o Giorgio Montielli e hoje eu vou fazer uma canção pra vocês, vou fazer uma paródia, vou compor uma música aqui, né? E eu quero mostrar pra vocês em primeira mão. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, de compartilhar esse vídeo, de dar aquele like maroto e deixar os seus comentários aqui embaixo. E eu tenho uma dúvida que eu ainda não defini o título, né? Eu tenho um título provisório e gostaria que vocês me ajudassem a definir esse título ou alterar alguma parte da música que você achou que não ficou legal. O nome da música provisório é Vida Rarefeita. Aí tem o segundo título que é, né? Que esse não é provisório ainda, né? Mas poderia ser que é Vida Fora do Trilho. Ou um outro, que pra mim seria o segundo, seria Fora do Trilho. E aí eu gostaria que você desse a sua opinião, deixasse o seu comentário e dissesse pra mim, né? Qual dos três títulos ou um próximo que essa música deveria ter, né? Vida Rarefeita, que é o título provisório, que eu já falei pra você. Vida Fora do Trilho ou simplesmente Fora do Trilho. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui, tá bom? A outra coisa, eu quero agradecer a todos vocês pelos 1.230 inscritos aqui no canal. De coração, agradeço mesmo. Logo, logo eu vou sortear pra vocês um livro, um CD de minha autoria, né? Deixa o comentário aí embaixo. Eu quero que aí depois eu vou pegar o nome dessas pessoas que estão deixando o comentário e aí a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Então, vamos lá. E aí, se eu errar aqui, vocês me perguntam, tá bom? Então, vamos lá, então. Então, Vida Rarefeita. Era um mundo muito maluco Trabalho, orgulho, primeiro lugar Só pensava em poder e glória Ninguém parava para se cuidar O pequeno ou mais forte explora Como uma fera sem humanidade O homem já não é mais homem É o titério da sociedade E até que um dia o coronavírio E a conjuntura já quebrou ao meio E a vida já fora do trilho Balança agora o seu sementeio Paz e filhos são desconhecidos Mas estão agora no mesmo recinto E parece até bicho do mato Disputando espaço no grito Dizem agora reconhecer O trabalho alto de um professor Que doma quarenta eras Como se fosse um filme de terror E até que um dia o coronavírio E a conjuntura já quebrou seu meio E a vida já fora do trilho Balança agora o seu sementeio Forcinheira que era um de animais Agora usa os seres humanos Isso mostra uma vida torta E o bicho que nos tornamos Uma guerra biológica É o fio dessa difusão De um vírus sicariador Que ceifa a vida de uma nação E até que um dia o coronavírio E a conjuntura já quebrou seu meio E a vida já fora do trilho Balança agora o seu sementeio Todos cansados do computador No celular tudo tem que ser feito Ouro ou prata já não tem sentido Quero uma vida toda rara e feita O mundo parou Tudo reprisado A vida cansou Ou mudamos tudo, tudo, tudo Ou nada